Quando eu vim para Mato Grosso morar, mais de 35 anos atrás, eu, quando vim para cá, comia churrasco lá no Paraná e comia churrasco com maionese. Aqui, no Mato Grosso, a gente come churrasco com arroz e com mandioca. Eu hoje, se for lá no Paraná, eu não consigo mais comer o churrasco deles, eu como o nosso. Pô, não tem arroz? Aí os paranenses falam, não, mas comer churrasco com arroz? É, a gente come churrasco com arroz. Então, eu já sou hoje muito mais matogrossense, cuiabano, do que fui lá. Já tenho mais tempo de vida aqui do que lá.